www.portaldoarrocha.com.br Oi, Jocinho! Diga, Jackson! Ó, nós de novo aí, legal! É o Tapinha 2! A missão! Pense! Menina, tome juízo Vê se te lembra, já te dei tanto tapinha Não se arrependa, se eu te chamo pra dançar Não diga não, você só vai machucar meu coração Menina, levada pra mim, se você vem fazendo um sonhinho Passando a calçada, pirando a moçada, deixa eu acho um rostinho Faz isso não, abusada, senão vou te castigar E outro Tapinha você merece tomar Vou te dar outro Tapinha Eu vou te dar outro Tapinha Eu vou te dar outro Tapinha Eu vou te dar outro Tapinha Olha menina, você está tão danadinha Mexendo assim, você fica safadinha Num bom sentido, meu bem, para não te machucar E outro Tapinha você merece tomar Eu vou te dar outro Tapinha 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 Não diga não, não diga não, você só vai machucar meu coração Menina, levada pra mim, se você vem fazendo um sonhinho Passando a calçada, pirando a moçada, deixa eu acho um rostinho Faz isso não, abusada, senão vou te castigar E outro Tapinha você merece tomar Vou te dar outro Tapinha Eu vou te dar outro Tapinha Eu vou te dar outro Tapinha Olha menina, você está tão danadinha Mexendo assim, você fica safadinha Num bom sentido, meu bem, para não te machucar E outro Tapinha você merece tomar Eu vou te dar outro Tapinha 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 Agora é o seguinte, vou chamar aqui o nosso especialista musical Marquinhos, você achou o que nessa música? Então, graças a Deus, nós falamos hoje, o que não tocou a bola Falei pro nosso empresário Sérgio Já que chegou a estar por aí no tudo, mas... Aí, vai, 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 vai Portal do Arrocha É um novo dom Todo sonho deve ser infinito Nós vivemos planos, tão bonito Eu acordei sem os carinhos seus Você se foi, sem me dizer adeus Não posso entender, não sei o que aconteceu Como fui te perder, a vida sempre aprendi A nunca desistir, e vou até o fim Pra ter você pra mim Não existe remix, que ama nunca desiste E eu sei que era assim, uma história sem fim Tão difícil acertar, ou tentar disfarçar O vazio que vem habitar no meu peito Não sei o que aconteceu Como fui te perder Na vida sempre aprendi A nunca desistir E vou até o fim Pra ter você pra mim Eu levo vida sem sentido O que vale o coração Se está batido, ao menos vem E diz o que te fiz Se eu errei, se eu errei Se eu errei, eu juro que não quis Não posso entender Não sei o que aconteceu Como fui te perder Na vida sempre aprendi A nunca desistir, a nunca desistir E vou até o fim Pra ter você pra ter você pra mim E vou até o fim E vou até o fim Pra tocar no seu coração Eu choro esperando por você Eu amo você Eu choro esperando por você Eu amo você Lembra daquele dia que a gente se conheceu Eu era tão feliz, pois me sentia todo seu Minha realidade foi nascer pra te amar Mas não imaginava que iria me enganar E foi nesse instante que meu mundo veio ao chão Sentindo o próprio corpo, o peso da traição Agora arrependida, me pede pra voltar Desculpe, não dá, não dá Eu choro esperando por você Eu amo você Eu choro esperando por você Eu amo você Lembra daquele dia que a gente se conheceu Eu era tão feliz, pois me sentia todo seu Minha realidade foi nascer pra te amar Mas não imaginava que iria me enganar E foi nesse instante que meu mundo veio ao chão Sentindo o próprio corpo, o peso da traição Agora arrependida Agora arrependida, me pede pra voltar Desculpe, não dá, não dá Eu choro esperando por você Eu amo você Eu choro esperando por você Eu amo você Talvez se me amar vai se arrepender Não corro mais o risco, pois já esqueci você Esqueça o meu nome, rasgue o meu telefone Desculpe, não dá, não dá Eu choro esperando por você Eu choro esperando por você Eu amo você Talvez se me amar, vai se arrepender Não corro mais um risco, pois já esqueci você Esqueça o meu nome, rasgue o meu telefone Desculpe, não dá, não dá Eu choro esperando por você Eu amo você Eu choro esperando por você Eu amo você O que a galera quer é um swing diferente O que faz é um novo tom e vem quebrando com a gente O que a galera quer é um swing é diferente O que faz é um novo tom e vem quebrando com a gente Vem com a gente, vem com a gente Joga nas mãozinhas quebrando pra frente Vem com a gente, vem com a gente Vou dançar nem quando eu vou mostrar como é que faz Eu danço meio a rocha e o danço é na paz Vem cá nego, eu vou mostrar como é que faz Pra trás, pra trás Joga nas mãos e quebram pra trás Pra trás, pra trás Joga nas mãos e quebram pra trás Pra trás, pra trás Joga nas mãos e quebram pra trás Pra trás, pra trás Joga nas mãos e quebram pra trás O swing é gostoso, o clima é envolvente Que faz é um novo tom e vem jogando a mão pra frente O swing é gostoso, o clima é envolvente Quem faz é um novo tom e vem jogando a mão pra frente, pra frente, pra frente Joga nas mãozinhas quebrando pra frente, pra frente, pra frente Joga nas mãozinhas quebrando pra frente, pra frente, pra frente Joga nas mãozinhas quebrando pra frente, pra frente, pra frente Joga nas mãozinhas quebrando pra frente O meu arrocha tá gostoso e não pode parar Eu quero ver minha guitarra chorar Meu arrocha tá gostoso e não pode parar Eu quero ver minha guitarra chorar Chora a guitarra que eu quero quebrar Chora a guitarra que eu quero mexer Chora a guitarra que eu quero quebrar Chora a guitarra que eu quero mexer O barro da guitarra É só você dançar pro lado do outro e começa a rochar, pegou E você não botou, mano Portão é tua rocha O meu arrocha tá gostoso e não pode parar Eu quero ver minha guitarra chorar O meu arrocha tá gostoso e não pode parar Eu quero ver minha guitarra chorar Chora a guitarra que eu quero arrochar Chora a guitarra que eu quero mexer O chora a guitarra que eu quero quebrar O chora a guitarra que eu quero mexer O chora a guitarra que eu quero arrochar O senhor é a guitarra, eu quero mexer O senhor é a guitarra, eu quero ter lá O senhor é a guitarra, eu quero mexer Me abraça, Bahia! É novo, tudo é bom! Arroz, coisa gostosa Estou um pouco distante de você Desprezado e sem amor pra valer Meu coração pede teu amor Pra viver feliz e não sofrer dor É tão ruim viver assim Vivendo por viver Será que não? Meu coração Ainda sofre por você Portão do Arrocha Quem sonha um dia pode realizar De verdade para de pensar Meu coração pede teu amor Pra viver feliz e não sofrer dor É tão ruim É tão ruim viver assim Vivendo por viver Vivendo por viver Será que não? Meu coração Ainda sofre por você É tão ruim É tão ruim Tá bagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo Mudando tudo por incrível que pareça Tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Pra explodir no peito Amor e paixão Paixão quando explode é um mistério Mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo Esperando o eixo pra desabar Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Pebe, grita, também chora Não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Pebe, grita, também chora Não consegue esconder Quando o amor é pra valer A rocha Portal do arrocha Abagunçando minha vida Fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo Mudando tudo por incrível que pareça Tá andando em minha estrada Tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente Pra explodir no peito Amor e paixão Paixão quando explode é um mistério Mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo Esperando o beijo Pra desabar Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Pebe, grita, também chora Não consegue esconder Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Pebe, grita, também chora Não consegue esconder Quando o amor é pra valer Paixão quando bate de verdade A gente encara a realidade Pede o medo de sofrer Fica louco, bobo, apavora Pebe, grita, também chora Não consegue esconder Quando o amor é pra valer Quando escuta esse solo Eu penso logo no cabaré O lugar bom de se morar Afegado Eu sei, eu sei Como é que é A vida lá é boa Eu vou morar no cabaré Eu sei, eu sei Como é que é A vida lá é boa Eu vou morar no cabaré No cabaré Eu perco uma, é duas, é três E é quatro E não pago nada não Vida gostosa É vida de cachaceira Eu vou pegar o meu dinheiro Pra gastar com as mulheres No cabaré Eu pego uma, é duas, é três E é quatro E não pago nada não Vida gostosa É vida de cachaceira Eu vou pegar o meu dinheiro Pra gastar com as mulheres No cabaré No cabaré A vida lá é boa Eu vou morar no cabaré No cabaré No cabaré A vida lá é boa Eu vou morar no cabaré Eu sei, eu sei Como é que é A vida lá é boa Eu vou morar no cabaré Eu sei, eu sei Como é que é A vida lá é boa Eu vou morar no cabaré No cabaré Eu perco uma, é duas, é três E é quatro E não pago nada não Vida gostosa É vida de cachaceira Eu vou pegar o meu dinheiro Pra gastar com as mulheres No cabaré No cabaré A vida lá é boa Eu vou morar no cabaré No cabaré No cabaré A vida lá é boa Eu vou morar no cabaré No cabaré No cabaré A vida lá é boa Eu vou morar no cabaré No cabaré No cabaré A vida lá é boa Eu vou morar no cabaré Agora que é Que marcação Fui! Ha, ha, ha! Oh, ho, ho! Já fui! Fui! Se é pra dançar Dança, dança, dança E o meu coração balança Balança, balança Se é pra mexer Mexe, mexe, mexe E a minha paixão Aquece, aquece, aquece Se eu te chamar Você vem, você vem, você vem E eu vou te chamar De meu bem, de meu bem, de meu bem Se eu te pedir Você dá, você dá, você dá E você me dá Quero mais Quero mais Quero mais Mexendo assim Mexendo assim Tá demais, tá demais Olhando pra mim Olhando pra mim Vou jogar, vou jogar Mexendo assim Mexendo assim Tá demais, tá demais Olhando pra mim Olhando pra mim Vou jogar, vou jogar E vem chegando Vem chegando Vem chegando Vem assim E vem chegando Só pra mim E vai ralando Vai ralando Vai ralando Nessa hora Quero você maravilhosa E vem chegando Vem chegando Chegando pra mim E vem chegando Só pra mim E vai ralando Vai ralando Vai ralando Nessa hora Quero você maravilhosa Portal do Arrocha Se eu te chamar Você vem Você vem Você vem Eu vou te chamar De meu bem De meu bem De meu bem Se eu te pedir Você dá Você dá Você dá E ao você me dá Quero mais Quero mais Quero mais Mexendo assim Mexendo assim Tá demais Tá demais Olhando pra mim Olhando pra mim Vou jogar Vou jogar Mexendo assim Mexendo assim Tá demais Tá demais Olhando pra mim Olhando pra mim Vou jogar Vou jogar E vem chegando Vem chegando Vem chegando Vem assim E vem chegando Só pra mim E vem ralando, vem ralando, vem ralando nessa hora Quero você maravilhosa E vem chegando, chegando, chegando assim E vem chegando só pra mim E vai ralando, vai ralando, vai ralando nessa hora Quero você maravilhosa É tão gostoso o balanço dessa onda Maravilhoso o nosso jeito de amar É só você querer mexer É só você querer dançar É só você querer mexer É só você querer dançar Venha dançando, rebolando do seu jeito É tão bonito o seu jeitinho de dançar É só você querer mexer É só você querer dançar É só você querer mexer É só você querer dançar, quer dançar, vem dançar Quer mexer, vem mexer, quer quebrar, vem quebrar Vou mexer com você Quer dançar, vem dançar, quer mexer, vem mexer Quer quebrar, vem quebrar, vou mexer com você Quer dançar, vem dançar, quer mexer, vem mexer Quer quebrar, vem quebrar, vou mexer com você Quer dançar, vem dançar, quer mexer, vem mexer Quer quebrar, eu vou mexer com você É tão gostoso o balanço dessa onda Maravilhoso o nosso jeito de amar É só você querer mexer É só você querer dançar É só você querer mexer É só você querer dançar Venha dançando, revolando do seu jeito É tão bonito o seu jeitinho de dançar É só você querer mexer É só você querer dançar É só você querer mexer É só você querer dançar Quer dançar? Vem dançar Quer mexer? Vem mexer Quer quebrar? Vem quebrar Vou mexer com você Quer dançar? Vem dançar Quer mexer? Vem mexer Quer quebrar? Vem quebrar Eu vou mexer com você Quer dançar? Vem dançar Quer mexer? Vem dançar Quer mexer? Vem mexer? Vem quebrar Eu vou mexer com você É só você querer mexer É só você querer mexer É só você querer dançar 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 Quer dançar? Vem dançar Quer mexer, vem mexer, quer quebrar, vem quebrar, vou mexer com você Quer dançar, vem dançar, quer mexer, vem mexer, quer quebrar, eu vou mexer com você Quer dançar, vem dançar, quer mexer, vem mexer, quer quebrar, eu vou mexer com você Quer dançar, vem dançar, quer mexer, vem mexer, quer quebrar, eu vou mexer com você Se inscreva no canal Novo Tom Quando chego lá em casa O coturno vou tirando Minha mulher me dá um abraço E vai logo perguntando Se o serviço foi normal Ou se houve alteração E os meus filhos vêm sorrindo Me pedindo a benção Sou da polícia amigo meu Sou da polícia Na viatura vou com Deus Estou na pista Sou da polícia amigo meu Sou da polícia Na viatura vou com Deus Estou na pista Portal do Arrocha Estou nos meus dias de folga Curto praia e futebol Minha família é tão unida Faça chuva ou faça sol Se aproxima outro serviço Eu já vou me preparando Minha mulher me dá um abraço Minha mulher me fala bem Ah com Deus eu digo amém Sou da polícia amigo meu Sou da polícia Na viatura vou com Deus, estou na pista Sou da polícia amigo meu, sou da polícia Na viatura vou com Deus, estou na pista Sou da polícia amigo meu, sou da polícia Na viatura vou com Deus, estou na pista Sou da polícia amigo meu, sou da polícia Na viatura vou com Deus, estou na pista Sou da polícia Sou da polícia Sou da polícia Te amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, tenho medo de tentar Me fez sofrer demais Mas te olhando fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Esse é o novo tom da Bahia É o balanço Portão do Arrocha Me fez sofrer demais Mas te olhando fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer Eu tento esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer Eu tento esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre de amar Deus me livre de amar Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Eu me apaixonei Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei Eu me apaixonei E você não percebeu Não percebeu Não pensei que por você Não pensei que por você Posse me perder de amor Eu me apaixonei E você não percebeu A gente não escolhe Por quem vai se apaixonar A vontade de amar Esquece Esquece o medo Esquece o medo De sofrer Eu me apaixonei E você não percebeu Você sempre dizia Você sempre dizia Que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Uma noite de amor Quando me olhava Quando me tocava Não imaginava Que despertava o amor Despertava o amor Vi no seu olhar Que podia amar alguém Pode ser que um dia Você olha em mim também Ou não Será que um dia pai Vai me amar? Será que um dia pai Vai me amar? Será que um dia pai Vai me amar? Será que um dia pai Vai me amar Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu A gente não escolhe Por quem vai se apaixonar Dá vontade De amar Esquece o medo De sofrer Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei Eu me apaixonei